Seja f uma função diferenciável para todos os valores de x. Se f é igual a 3 e f' é menor ou igual a 7 para todo x, então, qual é o maior valor possível para f ? Eu sugiro que você pense neste problema sozinho, pause o vídeo, tente descobrir o maior valor possível de f . E, então, depois vamos trabalhar juntos nisso. Estou assumindo que você tentou. Vamos visualizar o comportamento de f. Vou desenhar os eixos cartesianos aqui. Este é o meu eixo x e este bem aqui é o meu eixo y. Este é o meu eixo y. Farei o gráfico y igual a f e temos que f é igual a 3. E os dois eixos estarão em escala semelhante. Digamos que aqui é menos 2 e aqui é o ponto . E temos que f' é menor ou igual a 7, ou seja, a taxa de variação instantânea de f é sempre menor ou igual a 7. Na verdade, o jeito de ter o maior valor possível de f, nós não precisamos invocar o teorema do valor médio, embora este teorema possa nos ajudar, com certeza. Veja bem, o maior valor possível de f é aquele para o qual nós maximizamos isto aqui. Se assumirmos que nossa função, a que cresce mais rápido, será uma linha que tem a inclinação exatamente igual a 7. Então, a inclinação de 7 vai se parecer com... E claro, eu não estou desenhando isto em escala. Visualmente, parece uma inclinação igual a 1, mas vamos assumir que vale 7, porque os eixos x e y não estão na mesma escala, então a inclinação é igual a 7. E se nossa inclinação é igual a 7, onde nós estaremos quando x for igual a 10? Quando x é igual a 10, que é bem este aqui, de quanto será a nossa variação em y? Vamos pensar sobre isto assim. Nossa variação em y sobre a variação de x vai ser igual a quanto? Bem, nossa variação de y vai ser igual a f de 10 menos f de menos 2. f de menos 2 é igual a 3, então, menos 3 sobre nossa variação de x. A variação em x é igual a 10 menos menos 2. Essa variação vai ser igual a 7. Esta é a maneira de maximizar o nosso valor de f de 10. Se, em qualquer ponto, a inclinação fosse menor que isto, porque, lembre-se, a taxa de variação nunca pode ser maior do que isto. Então, se começamos fora, mesmo que por pouco menos, o melhor que podemos fazer é chegar a este valor. Lembre-se, não podemos fazer algo assim, pois ficaríamos muito inclinados. Então, tem que ser algo assim. E, então, teríamos um valor inferior a f de 10. Toda vez que temos uma taxa de variação levemente menor, ela limita o que acontece com o gráfico. Lembre-se, nossa inclinação não pode nunca ser maior do que 7. Então, esta parte deve ser paralela àquela. Mas nós não podemos ter uma inclinação maior do que isto. Então, a maneira de maximizar isto é, na verdade, ter a inclinação de valor de 7. E, então, quanto valerá f de 10? Vejamos, 10 menos menos 2, isto é igual a 10 mais 2, vale 12. Multiplique ambos os lados por 12, teremos 84. Então, f de 10 menos 3 é igual a 84. Ou, f de 10 vai ser igual a 87. Assim, se tivermos a inclinação de 7 por toda a parte, você se desloca de 12. Isto quer dizer que você vai crescer 84. Se você começou em 3 e cresce 84, isso vale 87.